Avaliador premiado, se você chegou até esse vídeo é porque você está em busca de informações sobre o avaliador premiado e nesse vídeo eu vou te passar então todas as informações e detalhes importantes sobre o avaliador premiado. Fica até o final do vídeo então. Começo te passando um alerta muito importante, tá gente? O avaliador premiado é vendido somente no site oficial e eu vou deixar para vocês aqui na descrição desse vídeo o link do site oficial do avaliador premiado. Assim você garante estar adquirindo produto original e não corre nenhum risco de comprar produto falsificado e perder o seu dinheiro. Ok gente? Fica esse alerta então. Então gente, o que é o avaliador premiado? O avaliador premiado é uma plataforma de renda extra onde você vai fazer uma grana extra apenas avaliando looks de grandes marcas que colocam ali as suas fotos para serem avaliadas. Elas querem assim gente, várias avaliações dos looks que elas estão colocando ali. Por que isso gente? Porque elas vão colocar essas avaliações, essas fotos avaliadas dentro do site delas e isso gera muito mais relevância para o produto delas. Você vê uma foto ali num site sem avaliação nenhuma, você vê outra foto de outro look com várias avaliações. Qual você vai dar maior relevância? É assim que funciona então o avaliador premiado. Você vai avaliar o look que aparecer na telinha do seu celular. Quanto mais avaliações melhor, mais você vai faturando dentro da plataforma. É claro que você não vai ficar rico com isso, tá gente? Tira essa ideia da cabeça. Você vai fazer uma grana extra. É um aplicativo de renda extra, ok? Então não sei quanto você vai fazer no dia porque depende de cada um. Tem gente que só tem meia hora no dia, tem gente que fica uma hora, tem gente que fica muito mais tempo. Então depende de cada um. Quanto mais avaliações melhor. Então depende de você quanto você vai avaliar ali no seu dia. Quando você avalia, você vai ver que o saldo da plataforma vai aumentando. Cada avaliação que você dá, você ganha uma bonificação e vai aumentando o seu saldo ali. Depois você saca. Quando atingir o valor mínimo necessário para saque, você consegue sacar, transferir para a sua conta cadastrada. O produto tem sete dias de garantia e você faz o seu cadastro aqui no link abaixo, preencha seu e-mail corretamente e logo em seguida já recebe o seu acesso no seu e-mail. Recebe também as instruções, tudo direitinho por e-mail, ok gente? Não tem erro, não tem mistério. É bem prático, é bem descomplicado para qualquer pessoa conseguir utilizar a plataforma, fazer uma grana extra dando as suas avaliações nos looks ali que vai aparecer para você. É bem prático mesmo e bem intuitivo, não tem mistério nenhum, tá gente? Então você vai avaliando o saldo da plataforma, vai aumentando, simples assim, ok? Então se você busca uma renda extra, essa é uma opção que tem no mercado hoje e você faz de casa do seu celular, nas horas que você tem livres do seu dia. Basta ter internet aí no celular, você faz a qualquer horário do dia. Ok gente, é assim que funciona então o avaliador premiado. Espero ter te ajudado com esse vídeo, com essas informações. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu respondo vocês. Lembrando que o link do site oficial está na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Boa sorte aí para você então no avaliador premiado. Tchau, tchau! Tchau! Tchau!